Você me pede na carta que eu desapareça João Mineiro e Marciano, contando aqui a quinta e última parte dessa mini biografia contada bem resumida aqui sobre a vida e arte da dupla. Em 18 de janeiro de 2019, Marciano faleceu devido ao infarto agudo do miocárdio, infarto fulminante. Na sua casa, em São Caetano do Sul, o músico tinha 67 anos de idade. João Mineiro nasceu em 1937 e faleceu em 2012. Marciano, em 1951 e faleceu em 2019. A discografia da dupla começou no ano de 1973, tendo seu último álbum em 92, Dois Apaixonados. E essa, com certeza, é uma dupla sertaneja que colocou em ênfase a história da música para todos os que gostam e que curtem da boa música. Tanto jovens como os velhos, adolescentes, todos que curtem essa história, esse clássico da dupla. E se você também curte, deixe aqui nos comentários. Um abraço a todos e estamos conectados. Já falei pra você... Tchau.